Olha nós em cena e o grau aumenta E a inveja não aguenta, não aguenta, não aguenta Olha nós em cena e o grau aumenta E a inveja não aguenta, não aguenta, não aguenta Elas farejaram de longe o cifrão E a inveja teres de longe Houve os caras no vidro do cordão Então destrava as naves, vamo cair pro jet Nós brindamos no impogresso Felicidade pros moleque Que faz chuva de dinheiro Molhando as mercenária Que na antiga esnobava Hoje em dia nós joga na cara No peão pela quebrada Estourando várias bombas Enquanto eles falam mal de nós Nós vá tirando onda Olha nós em cena e o grau aumenta E a inveja não aguenta, não aguenta, não aguenta Olha nós em cena e o grau aumenta E a inveja não aguenta, não aguenta, não aguenta Olha nós em cena e o grau aumenta E a inveja não aguenta, não aguenta, não aguenta Elas farejaram de longe o cifrão E a inveja teres de longe Houve os caras no vidro do cordão Então destrava as naves, vamo cair pro jet Nós brindamos no impogresso Felicidade pros moleque Que faz chuva de dinheiro Molhando as mercenária Que na antiga esnobava Hoje em dia nós joga na cara No peão pela quebrada Estourando várias bombas Enquanto eles falam mal de nós Nós vá tirando onda Enquanto eles falam mal de nós Nós vá tirando onda Olha nós em cena e o grau aumenta E a inveja não aguenta, não aguenta, não aguenta Não aguenta, não aguenta, não aguenta É o DJ Deng Niki